Olá gente, palpite do jogo do bicho pra você, esse dia 3, 3 do 11, quarta-feira e tem federal nessa quarta-feira viu gente, a vaca tá atrasado na federal a mais de 60 dias, é isso, quem sabe a vaca não sai na federal e no primeiro prêmio agora viu, mas nossos palpites são 5 pra essa quarta-feira é avestruz, borboleta, burro, águia e cachorro e olha, pra você jogar nos grupos no primeiro prêmio, as dezenas você joga do primeiro ao quinto prêmio, pode ser do primeiro ao quinto prêmio, são aí duas, quatro, seis, oito, dez dezenas, joga dez dezenas do primeiro ao quinto prêmio, com certeza você vai acertar uma dessas dezenas aí, vai recuperar todo o seu dinheiro, tá bom? E o segredo é seguir os bichos durante o dia, jogou na primeira extração, não ganhou? Repete na segunda dobrando o valor da aposta, não ganhou na segunda? Repete na terceira dobrando o valor da aposta, quando sai o bicho, ou sai a dezena, você recupera o que você investiu, tá bom? Vamos lá então? Avestruz é o grupo 01 e as dezenas da avestruz é 02 e 04, borboleta, grupo 04, as dezenas da borboleta, 14 e 16, o burro é o grupo 03, as dezenas do burro é 10 e 12, a águia é o grupo 02, as dezenas da águia é 06 e 08, cachorro grupo 05, as dezenas do cachorro é 18 e 20 e você pode baixar nosso aplicativo para fazer sua aposta em casa, só chamar no WhatsApp aí, tá na descrição do vídeo e também aqui é o número do WhatsApp, tá bem em cima ali ó, embaixo o nome jogo do bicho tem o DDD 93 e o número 99103 2728, pra você chamar a gente, manda o link, você baixa o aplicativo, a gente te cadastra aqui, você compra a sua recarga, ganha 30% de comissão em todos os seus jogos, não é só na primeira recarga não, todos os seus jogos tem 30% de comissão, tá bom? Você pode apostar pra você e pros outros ganhar uma grana extra aí, fazendo aposta pros vizinhos, pros amigos, pros parentes, tá certo? Um grande abraço gente, uma boa quarta-feira pra todo mundo, boa sorte e bons prêmios!